É isso aí, Terranos! É isso aí, Terranas! Estamos na Wrestlemania! O maior evento da WWE no ano! Caramba, e teremos luta top aqui na Wrestlemania! Vocês vão ver agora! É em Orlando, na Florida, e vocês vão ver a top das top das luta tops! Vamos começar a primeira, e pra mim a mais importante, roda pelo Intercontinental Championship! Ele, o desafiante, que ganhou o Triple Tri-Met contra Seth Rollins e Finn Balor, se qualificando pra Wrestlemania, podendo pegar o campeão, podendo disputar o título, ele diretamente de Arasatuba, no interior de São Paulo, o brasileiro Maurício de Guerra! E ele que teve uma luta contra o The Miz, foi muito atrapalhado por o Bo Dallas e o Curtis Axel, depois teve uma vingança na semana passada contra os dois, pegou o Bo Dallas e o Curtis Axel aí, ó! Sentou o pau nos dois, e hoje vem para um No Rose Barrett! No Rose Barrett aí, um combate sem barreiras! Contra The Miz! É, Maurício de Guerra, o desafiante, tem a chance de dar o primeiro título! Ah, eu falei... Vai enfrentar o Superstar! Aquele que parece que corre pra caramba, pipoca pra caramba, mas ainda consegue... Consegue ainda segurar o título! É, The Miz! É o nome dele! Inter Continental Champion, The Miz! É! Quem será que vai sair vencedor nessa batalha, hein? Maurício de Guerra, ou o campeão reterá o título, ele, The Miz! Lembrando que seu Maurício ganha o The Miz, The Miz, The Miz, e o Balina Ross, e a gente já finge a revanche dele pelo título! Final, o The Miz um dos maiores campeões intercontinentais da WWE! É, a Wrestlemania cheia aqui em Orlando, na Florida Válida pelo Intercontinental Championship Primeiro título que o Maurício vai em busca aqui no Man Roster Que isso, Bugou? Nossa, que isso, é uma britadeira esse braço dele Rapaz, o bagulho bugou Olha lá com o Bugou Cê é louco Maximus Cê é louco E ele, olha que cara de chumbrega, né, cara de chumbrega, olha isso Ai, 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 ai E ele o campeão Intercontinental do mês Vontade de apudar o alfador com os dois pés, os cobertos de ser alfado, né É, vai entregar o título pro referee Agora o Maurício entregando o título pro referee ali, o japonês Entrega logo essa bosta aí, eu compro É, vai mostrando o título pro Degada, eu falo, é isso aí mesmo que eu quero Isso aí mesmo que eu quiser deixar comigo Levanta o título Intercontinental ali, o japa E vamos ter a batalha entre Maurício Degada contra Demis Autorizou o árbitro Opa, já pegou o Maurício, colocou o Demis nos ombros Ai, reverteu Reverteu o Maurício Reverte Já manda um drop-pick aqui no Demis Lembrando que é um novo burly Já vai pegar ali o Demis, colocou aí, joelhado daqui Isso pro Demis Vamos ver o que nós temos que pegar aqui Ah, na cabeça do Demis Já na perna do Demis, hein Vai surrando o Demis e o Maurício Mais uma na cabeça do Demis Na perna do Demis, Maurício Opa, o Magamimoment Já vai colocar o Demis, vai fazer o carrossel Vai fazer o carrossel no Demis Opa, agora é o momento do Mudegueta Já surrando o Demis Vai surrando muito Vai surrando muito o Demis Maurício faz o carrossel Manda o Demis pra fora Maurício tá bravo com o Demis Tá bravo com o Demis Vai pegar a cadeira agora, hein Dá pra ver o mando dele aqui, cadeira Das costas do Demis, a cadeirada Opa, reverteu em cima do Demis Já foi a terceira corda, Maurício Pra fazer daqui de cima vai ter Cotou veloz Chama a galera Já vai dar mais Opa, vai vir e é Cadeirada no Demis Action Cadeirada no Demis Vou colocar na perna no Demis, hein E pisa Nossa, o cadeira é bem dito Nossa, vai surrando e muito o Demis Vai surrando e muito o Demis Colocou ali Mandou o Demis levantar Já chamou no Neckbreaker Rolou pra fora o Mudegueta Opa, mandou Mandou o Demis de cara ali no corner Arranhou as costas Olha, mandou um close line E já manda ali um suplex pra cima Do Demis Vamos levantar Reverteu o mando, Demis Já pegou o Demis Vai fazer agora Chamou o Demis Colocou nos ombros Vai fazer Ah, reverteu Vai chamar no Neckbreaker É agora, hein Será que vai acontecer alguma coisa agora Mandou, mandou o Demis Mandou o Demis pra dentro Caramba Drop kick do Demis do Maurício Já vai ter o finisher do Demis, hein Finalizador do Demis, será? Ai, vai chamar no Skull Frust finale Já vai pro pin Vai pro pin o Demis Um Não, dois e meio Não, não teve Dois e meio Não, Demis Amor de Deus Olha o Demis fazendo a gracinha dele Olha, fez uma borboletinha ali Vai levantar o Degueda Reverteu o Degueda Mandou o soco no Demis Ah, reverteu o Demis Soco no Degueda Reverteu o Degueda Soco no Demis Manda o Cosline no Demis Ele já chama a galera Vai carregar o finisher, hein O Power Bomb O Back Suplex Power Bomb Chamou Colocou Vai fazer um Power Bomb É o Ball Drop Power Bomb É o Ball Drop Do Maurício Vamos ver que tem uma pegar aqui Tem nada Vai do outro lado então Boa Boa Slash Hammer Ai caramba, reverteu Reverteu o Demis Chamou o Maurício Neckbreaker Ai, reverteu o Demis Chamou o Maurício Colocou Em cima de joelhada No Maurício Caramba, velho E a cadeira tá ali ainda Ai, vai jogar na cadeira Opa, pin Já que caute do Degueda Rola pra fora 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 Opa, boa Chamou o Maurício Chamou no Drop Que é o Demis Vai ter Finisher Vai ter Finisher Colocou pra fazer o Power Bomb E a gente tá fora E a gente tá fora E a gente tá fora Power Bomb Não é Power Bomb É o... Hum... Não tem Espera aí Signature Reverteu E a gente Será que é isso aqui? Não É o A Jusman Power Drive Será que é isso? Não Power Drive Ou outro Será que é esse Back Suplex Power Bomb? Deve ser esse aqui Back Suplex Power Bomb E mais um Não Cancela Cancela Quero você aqui dentro Demis Quero você aqui dentro Demis Vem logo Seu bosta Vem logo Demis Pra dentro do ring Tonto Ai, caramba Chamou na tesoura Meu Demis Chamou no Slat Hammer Tá difícil o Slat Hammer Vou te mostrar O que é assim que você faz Drop Kick Demis Eu odeio o Slat Hammer Drop Kick Do Demis O Begueta Vai chamar no pin Vai ter isso O Skull Crush Finale Será? Skull Crush Finale Já? Skull Crush Finale Pra sangrar o De Gueda Pra sangrar o De Gueda Kick Out Agora empolgou Agora empolgou Tem dois finish Eu vou dar uns dois Vou acabar com a luta Pisão na cara Do Maurício Eu quero fazer ele sangrar O que eu quero fazer Chamou no... Uou 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 De Demis Aí não Aí ele tá de brincadeira Chabou Ele reverteu Caralho Chabou Opa Chamou o Demis Caramba Olha o Maurício Sangrando muito Pisando ali o Demis Consegui inverter Consegui inverter Inverteu o Maurício Chamou o Demis Colocou nos ombros Pra fazer Um Face Buster Vai chamar agora Chabou o Maurício Colocou o Demis Pra fazer Um Power Bomb Album Drop Mais um Chamou mais um De Gueda Ele tá impossível Hoje Tá impossível Será o último Será Power Bomb Album Drop Pro PIN Chama no PIN É agora É pra acabar Um Dois E três Isso Isso é incrível O campeonato Cambia As mãos Maurício Eu vou levar Dois Colocou O Novo Intercontinental Championship E É Opa Opa O que aconteceu O que você deve fazer, Maurício? O que você deve fazer aí, The Guedas? O que você deve fazer aí, The Guedas? Mandou o Demilson levantar. Xabu, pra fazer agora. Signature chamou no Coldbreaker. O que você vai ter agora? Será que eu vou fazer o Powerbomb aqui agora na mesa? Pra quebrar a mesa? Pela primeira vez? Xabu, pra fazer... Ah, não era na mesa. Caramba, eu fiz errado. Droga, burro. Oi, mas é burro. Mas tudo bem. Eu não sei o que fazer, mano, esse picture. Respeite o novo campeão. Respeite o novo campeão. Uma luta de quatro estrelas, mas acho que o Demilson vai ficar meio pistola, hein? Galera, se inscreve no canal, deixa o like. Nos vemos na próxima. Um abraço. E agora eu tenho que respeitar o campeão, moleque. É nóis. Fui com Deus, fui. Até mais. Aê, Demilson. Além de se gostei de você, Antigal, eu te rebentava no pau. Viado.